DJ Wagner, o Moral de Aliança Ela é mal, ela é mal, ela é mal, mal, mal Ela descendo, me paralisa, ela tem algo especial Essa mina é terrorista com carinha de boneca Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Ela é casa de papel, um sorril do Tokyo é ela E desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Essa mina é terrorista com carinha de boneca Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Pela casa de papel, um sorril do Tokyo é ela Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Se é Danilo cometa, nós por nós também está na casa de papel Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Essa mina é terrorista com carinha de boneca Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 abrindo e fechando as pernas Desce, 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 desce Legenda Adriana Zanotto